Enfim, vamos lá. O que eu pretendo fazer, galera? Porque eu ainda estou em dúvida se eu vou ou não poder utilizar a 3 lendária, mesmo após ter ganhado daquele Mario lá em cima. Eu não sei se só pode trocar o elemento ou se vai poder utilizar os 3. Então eu estou indo na hipótese de não poder utilizar os 3 e acrescentando uma nova estratégia para eu estar utilizando na final. Essa estratégia nós chamamos de Battle Bass. Como é que funciona ela? Eu precisava de um Vapório e por incrível que pareça, eu tenho um Vapório que eu peguei lá no primeiro episódio, abrindo os Pixelmon, um Vapório. Eu estava upando ele junto com o Power Band. Esse Vapório meu eu peguei ele level 48, ele já está level 60. Estou upando ele aos poucos porque, enfim, não estou com muita paciência. E por outra sorte, ele já veio com o Battle Bass, que o Battle Bass só pega na evolução do Eevee, no level 32 ou 33, alguma coisa assim. Nas outras evoluções não vem ele e no Move Tutor também não aparece ele. Então, aí que está. Esse golpe é a chave para essa estratégia. Como é que funciona? Para quem não sabe, o Vapório é um Pokémon que tanca bastante. E eu precisava que ele viesse com algum status que aumentasse a sua defesa. Normalmente é o Calm, que daí ele tira... Nesse caso é esse aqui que eu estou usando. Não, o Calm ele tira o ataque e aumenta a defesa. Esse aqui diminui o especial ataque, mas aumenta a especial defesa. Mas aí não tem problema. Tudo bem. Aí tudo bem. Porque eu só preciso que ele aumente a sua defesa mesmo. Porque eu preciso que ele tanque. Porque como que funciona essa estratégia? É o seguinte. Essa estratégia, ela é bem irritante. Se o adversário não saber, tipo, jogar contra ela. Por quê? Eu vou usar... Depois eu vou mostrar os golpes que eu vou estar utilizando. E vou estar aumentando tudo em questão do meu Pokémon. Pokémon, defesa, ataque, speed, várias coisas. E usando a Pentobest, eu transfiro isso para outro Pokémon meu. Um exemplo, eu posso estar transferindo para o Mewtwo, posso estar transferindo para o Gengar. Independente, eu posso estar transferindo para um outro Pokémon meu todos os status que eu consegui com o Vaporeon. Com isso, o Pokémon que eu jogar, ele vai ser bem difícil de ser derrotado. Pelo fato que ele vai estar com tudo aumentado. Por isso que eles falam que essa é uma das estratégias mais chatas que tem. Se o adversário não saber lidar no começo. Se ele deixar rodar aí uns 3, 4 rounds. Cara, é muito difícil ele se livrar depois. É muito difícil porque o outro Pokémon que ele jogar vai estar com o estatuto muito alto. Imagina se eu jogo com o Melugia. Melugia é um dos Pokémon meus mais fortes. Que tanca mais. Ele aguenta bastante porrado. O Mewtwo. O Mewtwo é forte para o Adedel. E o Gengar? Imagina se eu jogo com o Gengar. O meu Gengar, ele é muito forte. E tipo, é muito difícil derrotar. Então, essa é uma das estratégias que eu pretendo utilizar. Mas tem muita coisa que dá para dizer com essa estratégia. Eu só falei meio que por cima. É uma estratégia meio complexa. Então você tem que saber muito bem a hora de usar e com quem usar. Porque não adianta você usar sabendo que o outro adversário pode estar te alterando com essa estratégia. Porque daí ferrou. Porque o seu ponto mais forte, nesse caso meu, vai ser o Vaporeon. Ele que vai tancar tudo. Ele que vai segurar tudo. E ele que vai passar todos os efeitos que ele adquiriu para um outro Pokémon. Então se ele morrer e eu perder isso. Acabou. Eu simplesmente perco o jogo. É mais ou menos isso que funciona essa estratégia. É uma estratégia 880. Ou tem 8% de chance de dar tudo errado e você perder. Ou tem 80% de chance de dar tudo certo e você ganhar. Tipo, muito fácil. Mas vamos lá que eu preciso pegar alguns golpes ainda que esse meu Vaporeon. Eu só estou dando volta aqui porque eu estava só dando uma explicada para vocês. Eu preciso estar pegando alguns golpes e continuando o par esse meu Vaporeon. Que eu preciso deixar ele level 100 com o máximo de HP possível e com o máximo de defesa possível. Aí tem dois itens que eu quero usar nele. Que ou é o Shubel ou é o Leftover. Um desses dois eu tenho que usar para ele aguentar mais ainda. Porque senão, fi, aí não dá, né? Eu também senti a falta de um Pokémon Água no meu time. Então, querendo ou não, ele vai ser um dos Pokémon-chave meu. Eu posso estar testando em algum outro player. Vou ver se eu acho alguém. Porque ultimamente está bem difícil chamar alguém para gravar junto. Porque o nosso horário nunca está batendo. Então está meio complicado. Mas eu vou ver se eu acho... Se eu chamo o João de novo. Normalmente ele sempre... Eu faço ele de teste. Sobe! Yes! Vamos vir aqui. Vamos que eu preciso pegar alguns golpes. Vamos começar pelo Ácido. Ácido é esse golpe que eu preciso dele. Que ele aumenta a minha defesa. Tá, esse aqui é um dos golpes que eu preciso. Vamos colocar no Kick Attack. Vamos ver aqui. É, aqui está faltando um golpe que eu acho que não vai ter. Que é o Wids. Acho que é só o level 100. Ah, tem o Aurora. Tá, e também não tem o Surf. Mas eu acho que o Surf eu não ia usar. Eu ia ficar ou com o Widow Bumper. Não! Tem o Agar Ring também que é muito bom. Que aumenta... Devolve golpe e aumenta seu HP. Eu acho que eu vou deixar o Agar Ring por enquanto no lugar do... Não sei se eu deixo no lugar desse. Esse aqui é um... Ah tá, eu vou deixar no lugar desse por enquanto. Eu vou pensar melhor qual que é o mais fácil para eu estar utilizando. O Agar Ring vai ajudar eu a tancar bastante. Então isso vai ser bom eu estar utilizando ele também. Ele é como se fosse um Recover. Ele é um dos golpes essenciais para Pokémon Água. Ok. Eu preciso estar continuando a upar esse meu Pokémon. Só que eu estou com um problema para estar upando ele. Porque eu tinha que upar ele solo. E é muito ruim. Porque para usar as estratégias eu estava upando alguns Pokémon. O meu eu cheguei a upar lá naquele Mario. Para lá porque já é o que eu ganhei. Então eu cheguei a upar um pouco eles lá. Porque lá ganha muito mais XP. Só que aí eu ia ter que estar utilizando aquele item de XP. A não ser que... Ah não, dá para fazer um negócio sim. Quer ver? Olha só. Vamos vir aqui no... Cadê? Aqui. Vamos vir aqui. Vamos lá. Eu jogo o Vaporeon. Aí eu troco de Pokémon. Acho que assim dá certo. Vamos usar o Cyborg. Pokémon Dark. Enchim. E é um mil. Ah, ele... Dá nada. É um mil. Não passa de... Nossa. Pronto. Deixa eu ver se vai dividir XP. Vai. Vai dividir XP. Então acho que o rolê é eu upando assim. O problema é que eu não vou estar usando aquele ouvindo XP. Então não vai estar multiplicando. Vai ser um jeito bem demorado para estar upando. Bem mesmo. Mas fazer o que? É o que a gente tem para hoje, não é mesmo? Eu tenho que... O porém é que eu tenho que ser Mossy Blade. Tem que ser derrotado. Porque senão vai dar BO. Isso. Vamos ver aqui. Vamos pegar... Vamos pegar aqui mesmo. Vou pegar a minha tia. Minha tia é muito legal. Pronto. Vamos lá. Um Lugia. Lugia, Lugia, Lugia. Não. Nem ele. Não. Eu tenho que ser derrotado com o Shard Jard. Então... Vamos lá, Shard Jard. Rebenta ele. Eu sei que o Overhead é um golpe muito complicado. Mas ele é muito bom. Porque ele diminuiu meu... Especial Defesa ou Especial Ataque. Mas é um golpe que dá muito dano. Então, tanto faz. Esse golpe aqui... E o problema é esse aqui. Se eu usar esse aqui, eu me mato. Olha lá. Só que eu mato outro Jard também. Porque ele me dá dano. Vamos usar... Vamos usar o Mewtwo. Mewtwo contra Mewtwo. Qual Mewtwo será que é o mais forte? Viremos no próximo episódio. Ih, acho que é o meu, hein? O Celebi... Vai. Psyche também já vai. Se o meu Mewtwo tá forte demais, cara. Beleza. O problema é que, tipo... Eu não ganhei muita XP, né? Isso que é o pior. Porque eu fui burro. Eu tinha que trocar de Pokémon de novo. Mudar e ficar nessa vibe até aí. Mas é 900 XP. E eu preciso de 19 mil pra upar. Então, de novo, eu vou ter que ficar, tipo... 300 mil horas jogando isso aqui, cara. Sério. Eu juro que esse é o último Pokémon que eu boto nível 100. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais, cara. Sério, eu não aguento mais isso. Ai, vejamos, vejamos, vejamos. O problema é se essa estratégia não der certo. Esse aqui é meu medo. Mas eu tenho outras estratégias que dá pra estar fazendo também. Tem várias coisas. Tem a estratégia do Spear. Que dá pra fazer umas coisas legais com ele. Porque é um Pokémon Psico muito forte. Eu tenho desses três aqui. Ah, vejamos, vejamos, vejamos. Ah, é que eu não sei, cara. É meio complicado, gente. Tipo, nessa altura eu querer mudar alguma coisa. Já que eu tô muito confiante com o time que eu já estou. Na verdade, o time que eu estou é junto com o Raikwaza. O problema é isso. Eu não posso depender muito do Raikwaza nessas horas. Porque, tipo, eu não sei se ele vai ou não ficar no meu time. Aí que tá o problema. Porque se puder três lendários, ele fica. Aí fechou o caneco. O problema é se ele não poder ficar. Hum, deixa eu ver. É, mais ou menos isso. Deixa eu levar esse Vaporan lá pra cima. Lá no Mario. Vamos ver se eu consigo upar ele. Será que lá é o Gamma XP? Provavelmente. Vamos lá. Outra dúvida também que vocês falam muito aí é sobre o Gengar. Ele, como pode dizer, galera. Eu não posso usar o Fox Chess nele. Não tem como eu estar utilizando isso nele. Porque o destino, o golpe que eu uso, depende que esse meu Pokémon seja morto. Se ele não for morto, não funciona. Então eu não posso estar utilizando o Fox Chess. É um golpe estranho, mas realmente não pode. É uma estratégia um pouco mais avançada do Gengar. Tá. Vamos lutar com o Mario. Eu nem preciso subir lá e sim pra lutar do Mario, vem. Dá pra lutar aqui mesmo. Você vem aqui, ó. Você mira o Pokémon. Pera aí, eu tenho que jogar isso aqui. E só vai, ó. Vai que vai. Aí, ó. Ah, é muito preguiço, beleza. Vamos vir aqui... Sai, beleza. Eu esqueci de ver, galera. Me perdoa, eu esqueci de ver qual que é o nome que vocês criem que eu colocasse nesse aqui. Eu esqueci de ver. Eu tenho que ver pra pôr. Pronto. Caraca, eu ganhei nove... Oh, dá XP pra caramba. O problema é isso agora. Que eu tenho que trocar de Pokémon. Eu tenho que vir e pegar ele. Aí ele vai se atacar e provavelmente ele vai morrer. Ele não morreu porque usaram o Surf. Beleza, Kyogre. Você é bastante inteligente. E agora eu posso trocar de Pokémon de novo. Será que o meu... Meu Gengar morre? Ah, esquivei. Beleza, ele morre agora aqui. E eu ganho mais em novek de XP. Poxa, acho que... Acho que dá pra eu ir fazendo isso. Vamos jogar o Vaporeon de novo. É um Roll Roll. Acho que eu tenho vantagem, né? Contra isso aqui. O problema é que eu não peguei nenhum golpe. Olha esse Vaporeon. Esse Vaporeon é muito tanque. O problema é que eu não peguei... Ó, vamos usar o Arcoryg. Não, morre! Filha da mãe! Nossa. Filha da mãe. Pera aí. Hum, deixa eu pegar aqui. Vou pegar o Lugia. Por que eu não peguei meu Pokémon de terra? Aí... Aí complica a minha vida, né, tio? Hum... Gelo não compensa utilizar. Vou dar um poder de água. Se eu não morrer... Não, beleza. Não. Ô, coisa chata. Cara, eu não sei de quem que foi a ideia de colocar Pokémon Boss nisso aqui. Eu tenho dúvida que foi do João as ideias. Porque só ele tem essas ideias... Sabe lá de onde ele tira essas coisas. Olha. É sério. Pra que colocar isso, cara? Colocasse Pokémon level 100? Tava bom? 81. Ah, aí... Ah, mano... Aí que tá o problema. Ele trava toda vez que eu ouço. Ai, ai... Ih, beleza, beleza, beleza. Eu não sei... Ah, é porque eu comecei a batalhar. Olha como vocês podem ver. Ele spawnou um Raikwaza. Cara, nesse lugar aqui, o que mais spawna é Raikwaza. É incrível. É incrível. É muito... Se eu tivesse Master Ball, eu capturava todos os Raikwaza. Pra ver se eu conseguia pegar um Jody e um Damonte, sei lá. Algum assim. Que aumentasse o Speed. Ah, vocês entendem o que eu quis dizer. A Damonte não, porque a Raikwaza é a Damonte. Não sei se é muito bom. Ou é bom, não sei. Realmente não entendo muito bem da Raikwaza. Então é o seguinte. Não tem... Eu queria... Eu queria, tipo, fazer um vídeo eu upando esse Pokémon até o Senda. Aí eu aumentava. Fazia alguns bagulho louco aí. Aumentava a velocidade, sei lá. Do vídeo. Mas, infelizmente, não tem como. Porque, como vocês sabem, eu tenho essa dificuldade. Que é, tipo, normalmente, quando meu Pokémon upa de level. Meu trem trava e eu tenho que fechar e abrir de novo. É muito difícil. Cara, é muito complicado. E, normalmente, só acontece isso quando eu tô jogando em tela cheia. Eu não ent... Eu não... Eu realmente não entendo. Eu realmente não consigo entender o porquê. Mas fazer o quê, né? É a vida. Nem tudo a gente entende. Ai, ai. Mas era mais ou menos isso. Eu queria falar um pouco mais pra vocês. Dessa estratégia muito louca. É uma estratégia bem arriscada. Se vocês conhecem algum outro tipo de estratégia, pode estar falando aí. Eu sei que existe estratégia com Raikwaza. Que é sobre... Usando aquele... Sword Dance. Ou Dance Sword. Alguma coicinha. Que aumenta muito o speed dele. É muito bom também eu utilizar. Se eu tivesse... É que aqui não tem aquele... Ninjado. 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 Ah, mas vocês sabem que pokémon eu tô falando. Porque ele é um dos melhores pokémon pra fazer essa estratégia do Barton. Porque dá pra você ficar usando o... O... Esse que eu acabei de falar. Dragon Dance. Aumentando o speed, 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 speed. E esse Ninjado é um pokémon que tanca muito. E depois se joga pra um... Pro... Sei lá. Pro Raikwaza. Então ele vai ficar com muito speed. Tipo. É excelente isso. É uma dessas estratégias muito daora. Muito boa. Mas infelizmente. Não é com todos os pokémon que a gente consegue fazer. Porque o Pixelmon infelizmente limita. Eu não sei se essa estratégia funciona no Pixelmon. Esse é que é o meu medo. Por isso que eu quero achar alguém pra estar testando isso. Imagina se esse treino funciona. Porque o Pixelmon ainda é meio bugado. Ainda mais nessa versão que nós estamos utilizando aqui. Ela é meio bugado com alguns itens. Então se você sabe se essa estratégia do Battle Pass funciona no Pixelmon. Deixa aí no comentário pra você saber. Eu vou estar testando em Office. Eu tenho um outro mundo. Onde lá eu testo todos os pokémon que eu quero. Então eu vou testar essa parada aqui também. Pra ver se funciona ou não. Se funcionar, deu boa. Mas tem mais uma estratégia com nós. Tem a estratégia do Gengar. Eu queria capturar um outro Gengar. Eu vou conversar com o João. Porque eu tinha deixado um Gengar com ele. Eu quero ver se ele não consegue me lançar um daqueles ovinhos. Pra eu fazer a estratégia do Gengar com o Rex. Com aquele golpe Rex. É muito da hora. Vamos ver. Vamos ver se eu consigo. Eu tenho várias estratégias, galera. Então mesmo eu perdendo isso aqui. Eu acho que eu vou ensinar muitas coisas pra vocês. Sobre o pokémon. Muitas estratégias muito loucas aí. Que funcionam. Porque infelizmente aqui no Pixelmon. Muitas dessas coisas. Mas é isso aí. Se você gostou desse vídeo. Deixa aquele like bolado. Se inscreveu no canal. Me segue no Twitter. Comenta. E é isso aí. E é isso aí.